já é oi eu sou jão fernando to aqui moro em brasil estou fazendo um vídeo do lego que eu criei porque é o lego que eu criei que existe creator lego creator 8 peças é uma pouquinho de peças aqui ta o carro né que nem isso ai que ta o carinha não ta aqui nem aqui ó nas peças eu não botei aqui vamos desmontar o carro para a gente ver como que vai ser esse carro aqui estão as peças com carinha então a gente vai manter base peça aqui as duas peças brancas ai aqui um peça vermelha peça peça outra peça peça aqui e aqui e pronto o nosso carro de lego levei uns 5 ou 8 segundos e é muito fácil eu vou vender ele para a gráfica para fazer mais deles para vender custa cada um 7 reais cada um 7 reais muito fácil e aí uma nova incluido de graça se você quiser curtir tudo bem né pode curtir se você não quiser mas se você quiser curtir ta lá no site sim ou não e tchau eu vou fazer outros vídeos de outros lepos ainda não tem vídeo mãe ae ela